A polícia procura o suspeito disparar várias vezes com uma metralhadora contra um estabelecimento comercial. Isso não foi na Rússia, nem na Ucrânia, não. Isso foi no bairro Limoeira, em Timóteo. O atentado ocorreu na noite desta segunda-feira e o alvo do crime seria um homem de 25 anos, hein, Gisele? Cruz credo. Isso mesmo, Nico. Olha só, e essa confusão aí, ela estaria relacionada a um homicídio registrado também em um estabelecimento comercial, em outro estabelecimento comercial, no bairro Limoeira, em Timóteo, que aconteceu no último domingo. Este caso deste homem que efetuou vários disparos com a metralhadora aconteceu na noite de ontem, por volta de 8 horas da noite. Um homem encapuzado entrou no estabelecimento comercial, armado com uma metralhadora que aparentemente é de fabricação caseira. Ele foi atrás desta vítima de 25 anos e, só que nos primeiros disparos, parece que a arma apresentou uma falha ali. Ele não conseguiu efetuar os primeiros disparos. E, enquanto isso, a vítima, o alvo dele, correu desta pessoa. Ele tentou, novamente, consertar a arma, mas desistiu depois de efetuar os disparos em direção à vítima, que já nem estava ali mais. Ele efetuou disparos em direção aos equipamentos que estavam ali. Então, olha só, foram danificados freezers, geladeiras, produtos que estavam vendidos no estabelecimento. E, olha só, no local, a polícia militar recolheu 16 cartuchos deflagrados e dois projéteis de calibre 380. Esses projéteis foram recolhidos pela perícia da polícia civil. Os policiais militares identificaram o suspeito do atentado, um indivíduo que, inclusive, segundo a polícia, é um morador do bairro Recanto Verde, que ainda não foi localizado. Como eu disse no início, essa tentativa de homicídio pode estar relacionada com o homicídio registrado no último domingo, também no bairro Limoeira, em Timóteo. Eu volto com você aí nos estúdios, Nico. Obrigado, Gisele, por sua informação. Nossa, Deus, até metralhadora, cruz credo. Eu achei que eu ia chamar a Gisele para falar sobre a guerra da Ucrânia. Ah, eu...